O vídeo viralizou na internet e já tem mais de um milhão de visualizações. Também não é para menos. Ele mostra o momento em que o apresentador do evento coloca a faixa de campeã em uma das candidatas, mas retira logo em seguida. O constrangimento que passei no concurso Miss Goiás. Erraram o resultado, colocaram a faixa em mim e depois tiraram. Nessa hora comecei a chorar de emoção, mas depois fiquei sem reação. O caso aconteceu em Goiânia, durante o concurso para eleger a nova Miss Goiás. A modelo, influenciadora Ana Lívia Diniz, de 23 anos, representava o município de Santa Helena, que fica no interior do estado. Ela confessa que naquele momento foi tomada pela emoção por acreditar que de fato era vencedora. Na hora foi um boom de emoção, porque só quem se dedica, só quem estuda, só quem treina, por aquele título, sabe a emoção que é, porque você alcançou o seu objetivo. E na hora que ele passou a faixa em mim, eu senti estremecer, minhas pernas bambearam e tal, muita emoção. Foi quando a apresentadora falou meu nome, Miss de Santa Helena, Ana Lívia Diniz, foi quando ele percebeu o erro dele. No vídeo que circula pela internet, dá para ver o quanto a Ana Lívia, olha só, se emociona ao receber a faixa. Mas na sequência, ela tomou um balde de água fria com a confusão feita pelo apresentador. Ele então, imediatamente, pega o microfone e explica que ela não era eleita para receber o título e que se confundiu porque as candidatas estão de costas. Após a gafa, a modelo usou as redes sociais para desabafar. Fica aqui a minha indignação com a falta de organização do evento. Esse momento é extremamente importante para quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. A Ana Lívia conta que naquele momento teve receio de ser alvo de chacotas. E eu vi, tipo, muitas pessoas gravando, fazendo live pessoalmente ali. E ele arrancando a faixa, logo me lembrei da Miss Colômbia, no Miss Universo, que ela virou meme, que aconteceu muita coisa com ela e passou o filme na minha cabeça. O momento que a Ana Lívia se refere aconteceu durante o Miss Universo 2015. O apresentador do concurso de beleza se confundiu e anunciou a Miss Colômbia como vencedora, mas ela, na verdade, era a segunda colocada. O caso ganhou repercussão mundial e, durante muito tempo, memes com o rosto da Miss circularam pela internet. A modelo ainda faz questão de compartilhar a frustração com a organização do evento. Eu acompanhei o caso da Miss Colômbia, então a minha maior vergonha foi meio constrangedor, porque colocou a faixa, tirou a faixa daquela forma. Por mais que seja um erro, compreendo que seja um erro e que ser humano erra, mas naquele momento, por falta de atenção, por falta de organização, que estava desde o início do confinamento, na terça-feira, até naquele momento, então, foi muito constrangedor, fiquei envergonhada mesmo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não gosto. Quem que gosta, na verdade, de ser envergonhada, né? Ninguém gosta. E esse foi realmente o meu receio, de virar piada na internet, enfim. A Ana Lívia conta que não recebeu pedidos de desculpas da organização do evento. Mas, apesar de tudo o que aconteceu, ela sai do concurso em paz. Na minha parte, não tenho receio nenhum, não tenho raiva nenhuma. Eu só não quero que mais pessoas passem pelo que a gente passou e que eles levam a ser com mais respeito, mais empatia. Pessoas que estão em busca de oportunidade, em busca dos seus sonhos, porque muitas mulheres estão ali em busca de realmente do título, que sonham, que se preparam para aquele dia.